Fala, galera! Beleza? Aqui quem fala é o Lucas! E oi, pessoal! Estou se fazendo? Não! Mas o minho de HCL não está, porque eu não consigo falar o nome direito. Se fosse para eu falar o nome, eu ia ficar tudo embolado. Mas enfim, como vocês já viram aí no título, eu vou desafiar a minha mãe a jogar um novo. Ela já está aqui no meu lar. Aparece a minha mãe. Essa, velho! Essa é a minha mãe! Vem de uma marruá! Tomara que essa moda pega! Me vericórdia! Sim! Essa é a minha mãe! Não me parece! Me parece, né? Eita porra! Olha, ela aqui fazendo e arreglamando. Mas enfim... Bom, agora a gente vai para o ioga e eu vou ensinar ela primeiro com o ioga, mas depois que ela vai pegar dinheiro. Beleza? Então, vamos lá! E agora? O que que eu faço? O que que eu faço? Misericórdia! Me mandar! Ó! E eu tenho! Onde eu vou? Onde eu vou? E aí, eu vou aqui na cana! Não dá! Eu tenho uma aqui no ioga! Eu vou ensinar a minha mãe como é que vai, né? E aí? Tá com medo! Primeiramente, arrasta para a esquerda! Quê? Arrasta para a esquerda! Arrastar o quê? A tela! Ah! É para a esquerda, não para a direita não! Tá! Eu estou arrastando a tela para a esquerda! Ah, tá! É para a esquerda! Hã? É para a esquerda! Mas minha esquerda está aqui! Aqui minha esquerda! Arrastei para a esquerda! Então arrasta para a direita! Lucas, Lucas! Para arrastar para a direita! Vai! Para a direita? Isso! Agora! É no campo! No campo? Aqui? É! 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 Tá! No campo! Ok! Ok! Apertei no campo! Aperta em Start! Start! Aqui! Aham! Ishi! Sim! Ó! O que eu vou fazer agora? Você está vendo esses dois pedaços aí! Esse aqui? Sim! Freio e acelerador! Sim! Ó! Você dirige, gente! Dirige muito bem! O pé direita e acelerador! Tá! Aqui é o acelerador! É o freio! É! É! Igual caso mesmo! Começa com ele aí! Começa com qual? Com o acelerador! Vai! 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 Olha galera! Eu tiro o pé ou deixa o pé? Opa! Peguei todas! E agora? Opa! Peguei! Opa! Peguei! Continua! 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 Só! Ok! De novo! Já estou sabendo agora! Eu escrevo! Opa! 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 Start! Start! Isso! Vamos ver! Bora lá! Bora! Vira aí! Não dá aí um pouco! Aí! Olha lá! Uhul! Bora! Uhul! Tem dois! Tem dois! Tem dois! Isso é muito difícil! Não é fácil não! Meu Deus! Sabe por que está difícil? Porque nós estamos não fazendo, né? Valeu! Pô! Salto! E agora? O que eu faço? Toca aí! Toca aqui! Não mexe! Não mexe! Não mexe! Vai para baixo! Opa! O que eu faço? Eu ganhei? Eu ganhei! Olha! Ganhei reta recompensa! Não comecei mal não! Não! É! Comecei a virar! Pode apertar aí! Pode apertar aí! Pode apertar aqui no verdinho? Sim! Vai para baixo! Alta para baixo! Cidade! Cidade! É Cite! É Cite! Isso aqui é o que que é? É Cite! Tá! Deixa eu ver! Cidade! É Cite! É Cite! Mas eu não estou enxergando! Cidade! Deixa eu ver! Vai lá em cima! Aí! Não! Aqui! 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 Tá! Cidade! Agora! Vamos ver! Vamos ver! Não quero levar mais pra fazer na cidade! Viu! Vamos ver que eu sou capaz de fazer na cidade! 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 Bora lá! Vou devagarinho! Começando devagar! E vai ficando no feio, acelera e vai ficando no feio. Ó, tem que ir até a mão. Que isso, né? 400 metros. Já era. Eita, baixou o que aqui com essa gagalhada? Misericórdia. Tá bom, já tá bom. Já não tô aguentando mais. Era só fazer que eu correr 500 metros. Ó, afundei. Já era. Agora é. Como é que eu quero dizer? Um copa. Um copa? Como que eu escolho? Aqui? Mas não mexe. Hum, tá. Agora não encobre. Hã? Arrasta pra esquerda. Ah, arrasta pra esquerda? Opa, eu peito errado. Ó, pegue. Arrasta pra esquerda. Arrasta pra esquerda. Faz isso aí. Vem pra lá. Encobre. Abre bem na cor. Tá aqui? No verdinho? É. Ok. Start. Start. E agora? Clique na tela. Sim. Já será? Cara, aqui é freando. Não, aqui é freando. Tem uma descida. Acelerar. 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 Freia. 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 Não, não, não. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Não pode segurar o freio. Pronto. Acabou. Não, eu não tenho mais duas copas. Não, esse aqui eu não sou boa não. Gente do céu. Eu acho que eu vou... Vai. Vai. Vamos ver se ela tem pelo menos um. Vai lá. Bora lá. Vai, Antônia! Nossa, aqui é muito sobe e desce. Nossa, eu tô acelerando. Não vai não. Volta, volta. Tá soltando fogo. Volta. Vamo que volta. Eu não vou rodar. É o freio. Ah, é o freio? Não tá entendendo nada, né? Não, essa parte não é legal. Essa parte é ruim. É difícil demais. É a segunda pista que ela cai. E aí? Como é que faço agora? Continua. Continua? Não, não quer continuar mais não. Eu já tô cansada. Vamos ver se é a última pista. Gente, esse jogo não é fácil não, gente. Esse jogo é difícil demais, viu? E olha que eu não confesso na graça. Não sei por que é tão difícil. Ah, mas você passa dia e noite jogando. Eu não. Eu sou a primeira vez que vou mexer. É, é a primeira vez. Deixa eu ver agora. Acelera. Acelera. Acelera, acelera. Acelera. Um pouquinho de freio. Toca. Vou tocar no freio. Peguei umas bolinhas. Acelera, 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 acelera. Um pouquinho de freio. Não! A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Eu tô chorando. Ó. Caiu não sei onde. Quando caiu isso? Já era. Você não sabe o que você tá? Tá de rir. De ré. Não, de coça. Eu tava de coça acelerando. Nossa, eu sou boa demais. Tá bom, filho. É verdade. Continua. Não, continua não, meu Deus. É pra voltar pro início. É pra voltar pro início. É pra voltar pro início. E agora? Clica na tela. É. Neste. Ai, olha. Qual sou eu? Qual sou eu? Qual sou eu? Não conseguiu nenhum ponto. Gente, eu não consegui nenhum ponto. Nenhum ponto nisso. Nem apareceu. Mas eu consegui nos outros. Não consegui? É. Consegui? É pra primeira vez. Acho que tá. Não tá tão bom. Peraí, tá coçando aqui. Tá coçando aqui. Ai, coçou o queixo. Essas são os três. Os três que ficavam. Ah, beleza. Não consegui nem essa essa ali. Nem apareci. Nossa, nem peguei pode. Nem peguei. É, nem pode. É, mas eu fiquei entre os bons, né? Fiquei entre os bons. Isso tá bom, né? Legalzinho. Vamos usar quatro e... E fica... Beleza. Então o que eu posso fazer? Posso sair? Ok. Ok. E agora? Bom... Hã? E agora? Vamos sair do jogo pra... Encerrar o vídeo. Ok? Ok. Vídeo encerrado. Não, ainda não. Ainda não. Eu só vou sair do jogo. Pra sair do jogo. Pra sair do jogo. Daqui a pouco eu volto, hein? Vocês vão enjoar de mim hoje, hein? Eu acho, né? Não sei. Estão me aparecendo aqui, né? Porque eu acho que já me descartou, já. Já voltamos, né? É, já voltando. Daqui a pouco. Beijoca! Então, é isso, né? Vocês gostaram. Esse foi o vídeo que eu decidi fazer no dia das mães. E a minha mãe aceitou esse desafio. Quase apanhei, mas ela aceitou. É. Pela primeira vez foi boa, né? Muito bem. É isso, né? Pessoal. Mas antes, eu tenho uma surpresa. Pra ela. Só de mim o que vai. Eu não ia ajudar ele, mas enfim. Enfim. Oh! Um presente! Olha o presente! Olha o presente! Boticário! Olha, boticário. Aproxina aí o Lucas, tá? Pra mim. É. Eu nem queria. Nem queria. Nem queria. Vem aqui que eu vou ganhar. Mas enfim. Enfim. Esse gato. Tem um. Mostrado. Ela. 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 Tá gostando daquele arco do presente? Não. Então dá, mano. Uma surpresa pra amanhã. Ah, não. Pra hoje, né? É. Não. 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 Só faz um. Não. 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 Mas agora. Tá muito bom fazer um vídeo com você. Ela não entendeu. Já entendi o tempo do... Ela não entendeu. Ela não entendeu. O quê? Deixa o like. Aí, né? Ah, deixa o like. Deixa o like. Assistam e ativam as notificações. E se inscrevam. E se inscrevam no canal. Aí. Eu já nem entendi. É. Mas aí. É isso, né? Vai. Vai. Valeu. Que feliz que é nada mais pra todos vocês. Falou. Uhul. Olha o que é. É um Lily. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Caraca. Que perfeitinho. Amei. Amei, filho. Você que escolheu, né? Eu quero. Ai, 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 ai. Amei. Amei. Perfeito. Nossa, eu vou ficar super cheirosa. Obrigada, Boticara. Obrigado, marido. Obrigado, filho. Obrigado, Boticara. Obrigado, marido. So, back to what I was saying. So, back to what I was saying. C-c-c-could be us. C-c-could be us. C-c-could be us. C-could be us.